salve galera do youtube beleza hoje estou ensinando a vocês aqui é como montar um gta parecido com o meu é quem não conhece o meu gta meu gta é esse daqui que vocês estão vendo agora da imagem aqui ó eu vou ensinar a montar desse mesmo jeito lembrando na parte de textura e gráfico os carros você já sabe onde encontra né galera nem me pedir no carro não porque o velho aqui é a central dos carros br não tem carro de que jeito aqui ó tem carro tem carro top tem carro zoado de que carro nós coloca aqui galera então manda aí pra mim quem tiver peck de carro pra mandar peck de textura o que for pra mandar aí pode mandar galera que eu vou estar postando mais coisa diferente não só carro agora no blog você não gosta de mostrar postar modcleo beleza não acho muito legal modcleo porque tipo ele fecha muito o jogo e eles não compensa tendo sujuta beleza alguns compensa mas a metade dos mod não compensa não é mod que vai ser só perda de tempo mas enfim galera vou ensinar vocês aí ó deixar eu te traçar andras de vocês com essa mesma qualidade aqui ó resolução não vai dar porque depende do computador de cada um aí de vocês vocês têm um computador da hora vai ficar com a resolução muito maior que o meu dá para chegar em 4k brincando o meu não chega por causa do monitor né mas enfim ó textura vai ser desse mesmo jeito a qualidade das pints desse mesmo jeito enfim vai ser uma cópia do meu gta só que eu não vou estar colocando um gta completo para download porque vocês podem não gostar de alguma textura alguma coisa e decidir trocar então eu acho mil vezes melhor eu estar ensinando aqui a vocês como está montando um gta parecido com o meu e vocês faz alguma melhoria aí por conta de vocês que eu peguei está postando meu gta para vocês vocês depois está reclamando que o jogo que o jogo não abre que dá erro isso e aquilo então vamos lá galera eu vou estar deixando o link de tudo que eu vou estar usando para montar o gta aí na descrição do vídeo beleza link da nbs então vamos começar aqui galera olha eu vou estar extraindo o gta repare que nessa pasta está vazia gta tem 3gb,38 compactado beleza galera esse daqui é o gta eu já ensinei a baixar aqui no canal só que ele não está com o instalador eu instalei o gta compactei ele deixei ele assim para mim sempre quando eu quiser modificar ter o jogo mais fácil para instalar beleza galera enfim aqui vai estar instalando o jogo enquanto isso aqui que está extraindo aqui o gta eu vou estar vindo aqui na minha área de trabalho aí ó se vocês vier em placa de vídeo vai estar aqui a versão da sua placa de vídeo eu não vou estar entrando em detalhes nessa parte porque eu não sei como que é todas beleza mas vocês vão estar vindo aqui ó minha placa de vídeo não está ligada ela está ligada mas minha fonte é fraca não reconhece ela vocês vão clicar ali pode ser que demore um pouquinho para abrir o painel da placa de vídeo de vocês vocês vão fazer o que eu estiver fazendo aqui vocês fazem beleza galera bom aqui ó na intel aparece esse painel aqui eu vou deixar aqui em avançado marcado vou clicar em ok bom vocês vão vir aqui em 3d vocês procuram aí na placa de vídeo de vocês que vocês encontram aí o que tiver de melhor vocês vão fazer o seguinte vai ter performance preferência de 3d vai ter desempenho você colocar para cá em desempenho você vai ter o jogo mais assim mais rápido vamos ver com mais fps qualidade só qualidade mesmo e fps vai baixar o que que eu faço também configurações personalizada galera eu venho aqui clico aqui no meu gta eu coloco no máximo quando eu tinha placa de vídeo da envidia tinha uma porrada de opções para mim ativar eu ativava todas o meu gta ficava lindão mesmo galera recomendo muito mesmo que você ativa tudo vamos aplicar vamos ok e pronto bom galera aqui em 3d a gente já terminou de fazer a nossa configuração agora aqui em mídia aprimoramento de imagem que eu acho que eu falei errado aqui no meu já estava marcado beleza pessoal mas vamos fazer o seguinte ó tá vendo aqui a menininha tá vendo como que as cores delas estão preste atenção agora ó vou dar uma leve aumentada aqui e olha como vai ficando ó eu recomendo que vocês use no 7 aqui se o de vocês o parecido com o meu deixa no 7 fica um resultado legal aqui a gente vai configuração personalizada galera olha a gente vai vir aqui e vai deixar no 4 aqui novamente a gente vai deixar no no 50 clique aplicar ok nisso nosso gta já extraiu aqui galera ó já extraiu não demora muito para extrair né então vamos começar a modificar o gta agora vamos começar pelas texturas certo eu baixei duas dois peques de textura lá da adubo vou estar deixando o link na descrição do vídeo quem quiser baixar beleza eu vou estar instalando esta opa tô na hora de errado aqui galera eu vou estar instalando tudo que eu for abrindo é o que eu vou instalando beleza vou instalar essa esse mod vou instalar esse daqui lembrando esse mod Cléo 4 aqui é eu vou estar usando ele por escolha vou estar deixando aí se vocês quiser só instalar a livraria Cléo 4 aí para vocês pode instalar a única coisa que vai mudar que aqui vai ter uns mod que vai melhorar a NB série entendeu galera vai melhorar e muito só que é opcional vocês que decidem se vocês vão usar ou não aqui é para ajustar resolução mouse como monitor tudo essas coisas eu recomendo se você tiver Windows 8 que você use essa ferramenta aí que está aí dentro dessa pasta usa todas nem deleta nenhum e nem tira nenhuma beleza galera aqui eu vou estar pegando aqui eu vou estar pegando um pack de textura eu vou usar esse mesmo não vou estar utilizando o outro e eu abaixei esse outro aqui também mas eu quero usar este daqui ó estou usando esse daqui galera demora um pouquinho para abrir é agora de um momento galera rapidinho que eu vou resolver uma coisa aqui beleza pronto pessoal voltamos aqui está gravando direitinho certo a gente vai extrair primeiro as texturas vou clicar vou clicar aqui no Cléo vou vir até aqui embaixo vou segurando um shift e vou clicar nesse último arquivo vou arrastar aqui para dentro da pasta vamos esperar extrair vai demorar um pouquinho aí quando terminar de extrair eu estou voltando beleza galera bom pessoal está terminando aqui ó não levou nem um minuto eu acho para extrair tudo não substituir todos ali ok aqui eu já vou fechar porque eu não preciso mais as texturas galera eu vou vir aqui na livraria Cléo e vou pegar esses arquivos que estão aqui dentro e arrastar para cá olha vamos dar um salvo substituir em todos e pronto galera aqui já terminamos tudo aqui né vamos ver vamos vir aqui na branca de neve vamos vir aqui na branca de neve NBSERES para terminar né para ficar bonito vamos selecionar tudo aqui novamente no NBSERES e vamos arrastar para dentro da pasta vai substituir alguns arquivos mas tudo bem beleza galera pode ser que no computador de vocês aí dá algum tipo de maria assim ó mas vocês cliquem em permitir porque é da NBSERES mas a NBSERES sempre tem essas coisas assim beleza ainda mais essa daqui que ela metade dela foi feita caseira mesmo galera fui eu que editei uma parte de coisa mas vocês fiquem tranquilo que não tem nenhum problema bom galera eu tive que abaixar ali uma coisa que eu esqueci que eu perdi tudo que tinha no computador né aí eu fui lá e abaixei lá novamente para mim estar usando aqui para ensinar vocês o link tá aí na descrição do vídeo vocês vão pegar aqui vão arrastar para dentro da pasta de vocês beleza galera vocês vão arrastar para cá ó arrastando para cá vocês vão substituir expedir né caso ao contrário vocês podem ir de boa pronto galera já tá tudo instalado aqui eu já instalei o projeto aqui das luzes que é acesa que é muito legal eu gosto aqui dentro aqui ó tem esses arquivos aqui que se você quiser deletar você pode deletar que não tem problema nenhum deleta aqui é tá esse 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 enfim vocês vão deletar uma porrada de coisa aí ó tudo isso daqui vocês podem deletar que é praticamente inútil beleza isso daqui também se vocês quiser deletar pode estar deletando porque a branca de neve já tem um então não precisa que é o que é o que é o tuning mod isso daqui eu vou tá não tá 100% completo tem que terminar de instalar isso daqui né mas agora nesse momento eu vou instalar os carros né galera o jogo já vai estar 100 por cento instalado beleza eu vou jogar o crack aqui novamente para evitar qualquer erro que dá no jogo e quando termina eu vou vou pausar o vídeo aqui e como meu pc é fraco tá dando muito lag aqui galera tá dando muito uso de memória ram meu computador tá com problema aí para quem não sabe do problema no hd e eu tô tendo que fazer tudo de novo aí com o hd zeradinho e tal então eu tô começando do zero galera aí vou ensinar vocês aí o que eu for fazendo eu vou mostrando para vocês certo espero que vocês não escutem os baldes da rua que tá demais hoje mas é só até agora que é só isso mesmo galera vou estar aqui abrindo meu gta e vou ver se tem algum erro ou não beleza vou estar gravando um videozinho um videozinho aí dele aí beleza com fripes para vocês está vendo galera até agora aí valeu obrigado por assistir o vídeo até aqui bom pessoal aqui né no menu do jogo a gente vai clicar aqui em opções para mim aqui ajustar vídeo você vai colocar o display do horizonte no alto limite de frames eu deixo on aqui essa opção aqui que no meu computador não funciona sem a placa de vídeo mas quando eu tinha placa de vídeo funcionava eu recomendo que vocês deixa ativa que a qualidade vai ficar muito melhor beleza pessoal aqui eu deixo em alto para a vegetação ficar bem bonita eu deixo on e aqui eu coloco no 8 a resolução aí no outro monitor eu usava nessa daqui ó ficava muito bonita as prints com qualidade top de linha eu decidi mudar beleza pessoal o monitor então estou usando um monitor pequeno enfim estou usando essa resolução vamos voltar aqui e vamos iniciar um novo jogo você tem que ter o salve game aí beleza salve game que eu estou usando aqui todos eles eu vou estar deixando na descrição do vídeo antes de você pôr o salve game de vocês aí faz um backup beleza então vou tá indo aqui ó eu vou clicar no jogo ele não vai dar a tela de carregamento ele já vai direto bom pessoal estamos já aqui na casa do cj bom pessoal como vocês podem ver aí ó o código código eu estou falando até errado o jogo está do jeito que está prometido mesmo aí ó o nb series branca de neve funcionando tudo certinho perfeitos estados beleza pessoal mas para ficar chave mesmo eu vou estar passando aqui uns códigos para vocês bom eu vou estar colocando um código para aparecer aí na tela porque meus dedos praticamente digita sozinho porque vocês sabem né viciado no jeito está como que é né bom pessoal vou estar usando essa saveiro aqui mesmo ó o que que eu vou fazer eu vou mostrar a vocês a como fazer as print galera muitos de vocês aí torro meu saco querendo saber como que eu faço as print eu vou dar um ALT contra o F para aparecer essa tela beleza pessoal agora um ALT não desculpa um CTRL contra o F eu vou ter a câmera livre ó posso ir para os lados de boa beleza pessoal o que que eu vou fazer eu vou ir ali na posição do carro ó estou vindo aqui na posição do carro e aqui eu vou estar apertando um botão aqui que eu não sei o nome mas eu vou deixar aí na na edição aí do vídeo beleza pessoal vou estar colocando o botão que eu apertei agora para aproximar aí na edição ó repare que os reflexo tá ficando totalmente já diferente do que estava antes o carro já ficou mais bonito também ó as cores os reflexo vamos aproximar um pouco mais e bom vamos fazer o que galera agora vamos posicionar aqui ó a nossa câmera apesar que esse carro aqui tá com reflexo meio estranho galera tem uns carros que fica com reflexo bonitão e tem uns carros que não fica com reflexo bonitão beleza galera vai depender de cada carro não só da NB series mas ó a NB series eu garanto para vocês que é a que eu uso vocês estão vendo aí que é a que eu uso sim galera eu não estou trolando vocês aí quem conversa aí comigo bastante aí nos grupos aí tá ligado que eu não sou de dar relaxo não galera quando a pessoa pede uma coisa eu passo mesmo eu fico passando coisa pela metade para a pessoa ter dificuldade na hora de estar lá não fica nem um pouco parecido beleza galera ó vou aproximar bastante aqui ó o reflexo vai ficar meio já diferente já ó dá para aproximar muito galera aqui eu não vou estar aproximando que se não fica não não dá para aproximar muito não já cheguei no máximo galera desculpa aí ó cheguei aqui no máximo né eu vou escolher um lado para fazer a para a gente fazer a print galera bom pessoal vou estar fazendo uma print desse jeito aqui não vou subir mais aqui ó arrumar um ângulo legal ó e eu vou fazer a print na onde só vou apertar aqui ó o F12 galera acabou vai ficar branco a tela você vai fazer sua print e já era beleza vamos apertar aqui fazer uma outra print aqui ó para vocês estarem vendo como que é fazer uma daqui ó pronto fiz as prints e já era pessoal vocês viram aí que o GTA está funcionando está a mesma coisa do que eu falo para vocês aí o NB6 Branca de Neve funcionando legal deixa aí seu like e para sair daqui da câmera aqui para fazer as imagens eu vou apertar o que Alt Ctrl V pronto apertei ó o CD vai dar uma porrada ali para saber que está quicando e galera vocês estão reparando aí ó que o GTA está sem está sem pessoas andando pela rua e sem carros também está vendo ó está o mapa limpo por que que eu uso assim galera por que eu não uso assim a toa não beleza eu uso para para o mod pegar para o mod não para as textura não ficar dando aqueles bug tá ligado apreciando as falhas na tela uns risco eu uso para isso galera e galera esse foi o vídeo muito obrigado aí pela atenção de vocês aí deixa seu like se você não for inscrito inscreva-se no canal e até a próxima valeu galera de coração mesmo aí sempre estamos voltando 2007 vai ser top galera fé em Deus que ele é justo galera vamos nessa aí